Mas eu creio que isso aí nós vamos administrar durante a campanha, esse aspecto relacionado a nós nos unirmos em torno de uma candidatura sólida, como creio que seja a do Silvio em Teresina, aliás do Piauí, pela experiência, pela vivência, pelo que ele já fez, demonstração não só como prefeito, mas como homem público. E o Monsandra também abraçou, foi colega do nosso Bolsonaro ainda na Câmara, ele passou rapidamente pela Câmara dos Deputados e fez um estreito entendimento político e ideológico com o Monsandra, como também ele manteve isso. E em reconhecimento também aos investimentos que o governo federal está fazendo em Parnaíba, como aponte, nós todos estamos participando, o Ciro, eu.